Então chegou a hora de você renovar a sua casa, deixá-la linda demais, como você merece, né? Passando onde? Aqui no Armazém do Imóvel, ó, promoção em praticamente toda a loja. Você não vai acreditar, é o Bota Fora aqui, pra limpar realmente o showroom. Descontos de 10%, sim, de 20%, 30%, de 50%, metade do preço também, até 70%. Então vem pra você realmente comprar muito bem, sempre tem facilidade no pagamento, tem aquele chorinho especial também, uma loja maravilhosa, né? Olha, com salas de jantar, também toda a parte além de imobília, né? Decoração. A linha também completa de imóveis planejados tá nessa promoção. Descontos, eu vou repetir, que chegam até 70%, é desconto demais pra você aproveitar e enfim renovar a sua casa agora em 2015. Bom, além de tudo isso, você vai passeando e conhecendo o showroom. Também a parte de tapeçaria, o que seria essa parte? É onde eles reformam o seu puf, o seu estofado, deixam novo, bonito realmente. Então aproveita e vem pra cá, essa parte da tapeçaria que eu disse também tá em promoção e muito mais. Tudo isso em um só endereço. Fica aqui, ó, Bairro Alto, 1387, da Moraes Barros, tá? Tem o site também, armazendomóvel.com.br e o telefone 3371-2001. Aproveita tudo isso e muito mais. Muita promoção, liquidação total aqui no Armazém do Móvel. E você, claro, que vai deixar a sua casa maravilhosa, né? Só se for agora, vem. E você, claro, que vai deixar a sua casa.